Música Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí apreenderam sob supervisão do delegado Marcel Ferri mais de 100 quilos de suplementos alimentares falsificados. Dentre os produtos estão creatina, whey, proteína, entre outros suplementos usados na nutrição de esportistas. As substâncias contidas nas embalagens não foram identificadas ainda. Quem distribuía e comercializava esses produtos criou essa marca cujo rótulo não traz as devidas informações sobre a origem e o fabricante do produto e, consequentemente, há uma violação na legislação que regula a parte do consumidor. E agora em diante nós vamos apurar quem é a pessoa que fazia a distribuição desse produto aqui na região. E também tentaremos, sabemos que vai ser difícil, mas obter uma amostra do produto original que é comercializado tão somente no exterior para que nós encaminhemos para uma análise do conteúdo desse frasco e para saber o que os atletas, os esportistas estavam consumindo. Música Música Música